Como vota o PSOL, senhor presidente, nós não resistimos à tentação de querer ler o clamor das ruas. E eu ouvi aqui muitos colegas dizendo que as ruas clamam pela extinção dessa multa, dessa contribuição social. Não, sinceramente, há um exagero aí, cada um quer ler de acordo com o seu interesse. Eu não vi também nenhuma central sindical trazer aqui um documento dizendo que quer fragilizar as possibilidades de estabilidade no trabalho dos trabalhadores. Porque concretamente o fim dessa multa, obviamente, favorece as demissões imotivadas sem justas causas. Nós consideramos que essa causa não é justa e o governo, como nunca na história desse país, já desonerou demais vários setores produtivos. Pela manutenção dos empregos num cenário de crise e pela justa causa, nós votamos não.